Irmãos, até você falou de um princípio da semente, lá no retiro, achei bem interessante, o profeta recebeu duas ofertas, foi duas ofertas, foi tremendo o que o senhor fez. E aí ele ofertou de novo, então alguém tratar nas finanças, ele recebeu, mas muitas vezes Deus já te falou para ofertar, às vezes tendo pouco, às vezes tendo muito é mais fácil. Não, na verdade isso é princípio, nós temos a viúva como chave, está lá, é princípio, não diz respeito a dinheiro, mas sim a obediência. Todo mundo fala isso, que Deus não precisa do dinheiro, isso diz respeito a coração, imagina alguém tratado no orgulho, e principalmente o homem é mais difícil nessa área do que as mulheres, mas, e não é uma coisa distante, é uma coisa recente que mudou a nossa vida, quando nós entendemos os princípios e executamos ele, obviamente aqui precisaria de um programa para falar sobre isso, mas tudo mudou, tudo mudou, porque o texto vai dizer, o texto vai dizer, igreja, olha, vamos para o texto, vamos abrir o texto, vou abrir aqui, o senhor está me impulsionando a abrir o texto, escrito está, deixa eu abrir aqui, por isso que é importante você ter sempre acesso à palavra do senhor, olha que mecanismo que nós temos aqui, pastor, celular, em todo o tempo, vai dizer aqui, amém, glória a Jesus, deuteronômio 1 e 28, 1 e 2, está aqui a chave, e será que, será que, se ouvires a voz do senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e eu te ordeno, hoje, o senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, a chave, e todas essas bênçãos virão sobre ti, igreja, é sobre ti, aleluia, sobre ti, e te alcançarão, não precisa correr atrás da bênção, hoje, pela infinita graça e misericórdia, elas vêm ao nosso encontro, ao nosso encontro, quando ouvires a voz do senhor, teu Deus, deuteronômio 28, 1 e 2, está aqui a chave, você que tem buscado chaves, está aqui, palavra do senhor, é a verdade absoluta, então, semear, não é uma condição, não é uma opção, é uma condição, não é uma opção, é uma condição, nós temos lá, de forma prática, o lavrador, semeia dentro do tempo, só que quando você tem um estilo de vida, de semeador, o tempo todo você colhe, em todas as estações, sabe, pastor, quando a gente olha para a escritura, a gente sabe que o povo de Deus chegou colhendo, não plantando, na terra prometida, agora tem muitos filhos comendo a semente, vai colher o que, igreja? então, quero te encorajar a ter esse despertar de consciência, não para fazer prova do nosso Deus, mas para que você possa cumprir princípio e manifestar o reino de Deus, prosperidade vem acerca do reino de Deus, fala acerca do reino de Deus, verdade, glória a Deus, eu falando isso, lembrei de um testemunho lá na igreja, que eu pastorei um tempo, que um irmão ganhou uma oferta, e aí ele ficou alegre, que bênção, eu vou pagar aquela conta lá, e aí ele escutou a voz de Deus, irmão sensível, escutou a voz de Deus, esse dinheiro não é para você, é para o irmão tal, aí ele deu para o irmão tal, e o irmão tal, ele foi para o lugar de oração, que bênção, glória a Deus, precisamos pagar o boleto, aí Deus falou, não, esse dinheiro não é para você, é para você dar para um dos pastores da igreja, né, porque era eu, tinha mais dois pastores, você dá para ir, e aí ele deu, ele deu na obediência, mas com o coração meio apertado, ele falou, isso aqui dava certinho para pagar aquelas contas, e aí chegou no pastor, o pastor Deus não falou nada, entregou, mas os três foram abençoados, os dois primeiros recebeu colheita, porque pegaram a semente, pegou a semente e Deus falou, aí não é para você, é para você semear, eu estou te dando uma semente, o primeiro, o segundo, e o pastor foi abençoado com a oferta, mas é interessante isso, que os dois primeiros que caíram em obediência, eu acho que Deus estava só provando na questão de obediência, só na obediência, para ver se eu obedeci ou não. Perfeito, é porque fiel no pouco, sobre muito, ele vai te colocar, e se eu falo isso, isso me leva à questão que nós tivemos junto no retiro, quero testemunhar, porque é importante você entender que muitas vezes, igreja, muitos falam, você é muito preciosista, vai muito no detalhe, isso diz respeito ao relacionamento com o nosso Deus, que é vivo, entendendo que nós somos um espírito, possuímos uma alma e estamos no corpo, ele vai se relacionar com o teu espírito, e quanto mais você vai caminhando num relacionamento, mais esse relacionamento vai ficando mais estreito. Assim como eu e minha esposa, estamos 16 anos juntos, não precisa muito falar, assim é o relacionamento com o pai que você vai construindo. Quando nós chegamos no retiro, o senhor me deu uma instrução, já comentei com o senhor, fique nessa cadeira, nessa posição. Nós ficamos lá no fundo, no último canto à direita. E ali eu fui muito privilegiado, porque eu pude contemplar a ação do Espírito Santo. Em todo momento, aquele grande quebra-cabeça, todo mundo, perfeito, todas as ministrações, e eram muitos ministros, foram dadas muitas oportunidades. E no final, pela graça e misericórdia, pelo dom que ele nos concedeu, e eu quero te encorajar a buscar esses dons da revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, nós temos a Escola de Profetas Online, o site é escoladeprofetasonline.com.br, é uma forma de você acessar o nosso ministério, e agora vai sair o livro também, para que você entenda como os dons se manifestam. E naquele momento, houve uma manifestação do Espírito Santo ali, foi tremendo. E no momento da oferta, nós estamos falando de oferta, e eu quero trazer esse testemunho, porque o que mostra a obediência, eu estava naquele ato, lá no fundo, naquela posição, uma irmã, na hora da oferta, uma irmã saiu lá da frente, veio e colocou uma nota na minha mão, e eu guardei, o senhor falou, guarda, eu olhei e guardei, uma nota de 50. Depois, durante o processo da oferta, no final, um homem de Deus saiu de lá, o apóstolo saiu de lá, veio à minha direção e também ofertou, só que o senhor pediu para eu não olhar, eu coloquei no bolso. Quando eu coloquei no bolso, terminou a oferta, eu fui olhar, o senhor falou, isso não é para você. Eu tenho um propósito, mas ele não falou mais nada, e eu fiquei naquela posição. E depois, quando nós tivemos a oportunidade de ir ministrar, ocorreu um ato que diz respeito à unidade. Nós chamamos o casal, o apóstolo, que estava à frente daquela conferência, e ali o senhor se manifestou em unidade. Achei tremendo, porque aqui se sentia menor no evento uma filha, ela foi encorajada a continuar através dessa manifestação, desse ato de amor. Por quê? Porque nós trouxemos o entendimento da manifestação do Espírito Santo. O senhor estava presente e todos participaram. O outro profeta trouxe uma palavra para ele, direcionando no que representava os 50 reais, e quando ele entregou, quando ela entregou as moedas, as notas para o apóstolo, houve uma manifestação do senhor. E o que a gente aprendeu ali com aquilo? Isso que eu quero liberar sobre a sua vida, igreja. E nós temos um Deus pessoal. Aqui ele edificou a fé do homem de Deus, para que ele fosse encorajado. Por quê? Porque, obviamente, no meio da caminhada ministerial, nós temos alguns desafios. O ministério não é fácil. Mas quando você entende quem que está conduzindo, é totalmente diferente. Sim, a própria palavra diz que vamos ter dias maus, dias com aflições, mas essa guerra já foi vencida. O que nós temos é a batalha. E quando a igreja entende aonde que é essa batalha, Efésios 6.12, não é na carne. Aí nós rompemos, trazemos a manifestação do reino. Então essa experiência realmente, além de ficar a fé dele, edificou muito a minha. Porque nós decidimos caminhar em obediência. É uma palavra que é muito recorrente na nossa fala, no nosso ministério, é obediência. Porque só pode saber o que é obediência quem desobedeceu. E dois anos de desobediência nos levou. Eu falo que o peixe, o peixe Jonas aqui, foi realmente lançado naquele lugar. E ali tudo mudou. Então eu quero te encorajar, se você que está recebendo essa palavra no teu espírito, e está passando por um processo de despertar, de um chamado ministerial, e está se questionando assim como nós questionamos, para que você gere esse relacionamento com o Espírito Santo no secreto, e comece, assim como um pai para um filho, né? Pergunta. Muitas vezes eu falo, pai, mas por que aconteceu isso? Porque você não perguntou, filho. Você tem acesso a ele. Ele é real, igreja. Em nome de Jesus. Aleluia, ele é real. Glória. Pergunta ao pai. Pergunta ao pai. Pergunta ao pai. A chave é essa. Está sendo liberado várias chaves. Se você não curtiu ainda, meu irmão, aperta o dedo de... Usa o dedo de profeta e aperta no like para curtir, porque o like ajuda o YouTube, o próprio YouTube, a divulgar o vídeo para mais pessoas. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.